Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Onde nós continuamos com a nossa série de Horizon Forbidden West O novo jogo que chega agora, que chegou né na verdade, agora em fevereiro pela Playstation né, através da Guerrilla E que sim, nós recebemos em antecipado pra poder trabalhar graças a Playstation Brasil, no qual fica aqui os meus agradecimentos Galera, é o seguinte, quem não viu ainda os episódios anteriores, é importantíssimo que veja Dá uma olhadinha tá, no card fixado e também o link na descrição, beleza? Dá uma olhada, espero que você goste Se você já viu, vamos continuar, se já tá alinhadaço com a história, só vem mano, deixa o seu like aí que ajuda muito o meu trabalho E bora lá continuar Estamos agora no Baluarte e o Kotalo né, ele queria derrotar o chefe daqui pra levar pro... Esqueci o nome do chefe dele, os vencedores né, os participantes do torneio que ele quer fazer Mas a Eloy falou, não, não mata o cara não, é só a gente enfraquecer o Baluarte que vai dar bom Então pelo que eu tô entendendo, a Eloy tá com um plano muito doido mano, e bora lá, vamos ver junto Beleza, vamos analisar a muralha Ué, não era pra analisar Beleza, vamos analisar a muralha Mano, tá pedindo pra ir ali Bom, é aqui mesmo Bem como eu pensei, tem uma estrutura metálica lá dentro Ah, essa rocha toda tá interferindo na análise Preciso chegar mais perto Mas como? Acho que eu consigo subir pelo lado esquerdo da muralha Perto daquela cachoeira Tá Galera, vocês estão acompanhando já, né, meu, com a série e tal, o que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Logo logo eu vou fazer minha análise A essa altura, né, a análise já tá com certeza rolando Se você ainda não viu, é legal que você dê uma espiada O link também tá aqui na descrição do vídeo, tá? E depois comenta, velho Comenta no vídeo da análise E também aqui, né Qual é a sua ideia Se realmente tá sendo bacana Se era aquilo que você esperava Não Tô bem curioso Água entrando na muralha Talvez em direção a um buraco Se você não me for Posso retirar essas pedras Isso parece promissor Pronto Já posso analisar o tanque de novo Um núcleo de energia Eu posso explodí-lo Mas como? Bom, não tenho mais opções aqui Melhor eu achar o Kotalo Olha a ideia da Eloy, mano Isso aqui é sensacional Olha ele aí A voz do Jin Sakai Os guardas disseram que você tava zanzando em volta da muralha O que em nome dos 10 você tá fazendo? Tecote disse que não enviaria os desafiantes enquanto tivessem a proteção do baluarte, né? Nem me lembra Então É só derrubá-la Bateu a cabeça enquanto descia? É sério Tem alguma coisa do velho mundo presa lá dentro E tem um núcleo de energia Eu posso explodí-lo Se eu penetrar a primeira camada de rocha e metal Se o que você disse fosse verdade Só com o canhão que a gente ia conseguir Tem razão E você disse que os rebeldes desmontaram canhões de máquinas lá no vale Vamos lá Não Você não vai me arrastar mais pra essa loucura Recaro ordenou que me ajudasse Vai querer desafiá-lo como aquele arrogante lá em cima? Mano, não dá pra argumentar com a Eloy Na moral Você apelou com essa comparação Não tem como, velho Não tem como Os rebeldes podem estar acampados a nordeste daqui E depois? Vai ser só nós dois contra todos eles? Bem isso, é? Bom, te falta juízo Mas não te falta coragem Então Quanto ao Tecote Senti que existe uma animosidade entre vocês dois Pois é Se a gente sobreviver a esse seu plano Talvez eu te conte Vou cobrar depois É, acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo Meu amigo Olha o trecodonte aí Você queria um canhão Aquela coisa tem vários Mas não vai ser fácil de derrotar Especialmente com isso Eu cuido do grandão Você foca nos outros Vou logo atrás Cara Olha a ousadia dessa Eloy Meu Deus, mano Tem algo que eu possa usar pra abater esse monstro Tremodonte rebelde Vulnerável a gelo Explosivo Beleza Dá pra remover Tá lá atrás A chuva não favorece o meu equipamento Olha as armas ali Vamos tentar focar nisso Vou marcar a peça Bolsa Bolsa Boa Peraí Cara Ele tem muita peça A bobina dele Tá ali no cantinho Vamos marcar também Vou tentar usar isso A meu favor Ai, vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Dá pra virar um jogo E vem Se eu conseguir quebrar isso aqui Caraca, bro Olha, é plasma Preciso retirar aquilo ali Dele Mano Que bicho lindo Que forte também Caraca, velho Ele é muito forte Morri, mano Que isso Que isso Como é que eu vou vencer Um negócio desse Caraca Como é que eu vou vencer Um negócio desse Melhor conferir Melhor conferir se tem algo Que eu possa usar Pra abater esse monstro Tá, meu Vamos lá Meu foco pode ajudar Vou marcar isso Vou marcar isso Também Ah, não Isso aqui vai facilitar Pronto, meu amigo Partiu Já foi Ajudar o que? Ajuda nada Se isso aqui Explodir Também vai ajudar Ajuda nada Parar Caraca Caraca, brother Mano Eu não sei O que que eu vou fazer Vem cá, vem cá Se eu já vou detonar De cara Para, mano Calma O que eu posso tentar fazer Mano Será que isso aqui vai Não 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 O que eu posso tentar fazer 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 Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara... Galera, não sei. Meu Deus do céu. Tá, mas o caminho provavelmente é esse mesmo. Vou marcar as peças que eu quero focar. E marcar também esses arruelas aqui, ó. Tem uns bagulho no chão que isso vai me ajudar, mano. Uh, que delícia. Já ativa, já. Posso congelar ele vindo pra cá, ó. Colocar na barriga, mano. Boa. 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 Tá quase morrendo. O que é isso que eu falo, mano? É os pontos, mano. O que é isso que eu falo, mano? É os pontos, mano. Por que é isso que eu falo, mano? É isso que eu falo. Vai mandar o plasma. Você parece monstruoso, mas não é não. Ai! Eu vou acabar aqui. Já era. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Olha o tamanho da criança. Não vai ser fácil arrastar esse trambolho até o baluarte. Eu estou mutilado, mas as costas estão boas. Pode ir. Ei, você se saiu muito bem. Eu achei que a gente fosse morrer. Mas matar esses rebeldes e aquela máquina foi bom e atacar eles para variar um pouco. Você acha mesmo que essa coisa dá conta do recado? Vamos saber em breve. É, o bichinho é brabo, mano. Mas caramba. Deu canseiro até entender, mano. Cara, o segredo é a barriga, então, pessoal. O segredo é a barriga. Eu estou bem fraquinho e, ainda assim, foi até que de boa fazer com que ela explodisse, né? Depois que a gente tentou focar nela. Acho que o segredo é esse mesmo. Show de bola. Você vem? Não, né? Então fica aí, então. O homem corre, mano O homem corre Deixe isso comigo E aí? Vamos lá Ok Preciso explodir umas pedras Pra explorar o núcleo de energia Tá funcionando Isso não vai dar certo Nossa, isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco Será que não deixaram o Baluarte chateado? É sério Parem de passar vergonha E deixem em paz a coitada da montanha Essa é sua última chance, Tecote Você ainda pode se unir ao Recaro Você trocou as bolas É a sua última chance Vá embora daqui, selvagem Já E leva o aleijado junto E aí, amigo O que você fez? Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote Hora de se unir ao Recaro Nunca Nós vamos Refazer tudo Imediatamente Vocês não estão seguros Se o Baluarte não protegeu eles De um único canhão Que dirá da Regala e o exército de máquinas O único método seguro É se unir ao seu chefe Contra a Regala Você decretou Que não enviaria desafiantes Enquanto o clã estivesse Protegido no Baluarte Envie os desafiantes agora A não ser Que a sua palavra não conte Brabo Envie eles Não deu pra ouvir Envie os desafiantes Mal posso esperar Pra ver as cores do céu Lá na arena Que da hora, velho Bom trabalho, delegado O que vai ser desse lugar agora? Eles vão ter que viver sem a muralha Mas é melhor que viver separados da tribo Como peões nos esquemas tolos do Tecote Mas se quiser saber como eles estão Fala com a Jera A capelã do clã Se alguém tiver precisando de ajuda Ela te fala Tá Vou lá, então Então eu já vou indo Tem que me reportar ao Recaro A gente se vê no Curut Legal Vamos precisar de um milagre lá também Beleza Talvez eu devesse ir lá em cima Ver se todos estão bem E achar essa talca pela Jera Também seria uma boa ideia Reabastecer antes de sair de novo Tá Até meus ossos estão gelados nesse frio Tá, ganhamos uma pintura Provavelmente é pro modo foto, né? Ahn Agora a gente vai um pouquinho pra longe Mas tem uma fogueira ali Eu não queria gastar, brother O que a gente tem Tem duas missões aqui pra fazer também Não, acho que tá de boa Tá de boa Eu vou viajar Mentira Mentira Olha aí, cara Será que é a viagem pelo apocaralho também? Eu acho que é Tá, vamos na fogueira aqui Ah, olha que legal galera Na bolsa Se acaba todos os suprimentos que eu tenho E... Que eu tenho aqui comigo, né? Mas eu tenho lá no inventário Vocês viram o que aconteceu? Eu só segurei pra cima Ele carregou sozinho Puxou do inventário pra cá Do inventário não No baú, né? Tá ligado? Aquele baú que a gente deixa as coisas Animal Tô mal Vocês podem pausar o vídeo pra ler A arena deve ser por aqui É outra parte das ruínas Transformada em arena de combate Caramba, galera Olha isso Caramba Ó Ó Suprimento superior Aqui também tem mais um E possui uma armadura Isso pode ser útil Tudo certo Com a torre de vizinho Uau Delegado Atenac Olha isso, mano Nossa Que trajirado Vamos equipar Claro Nossa Que irado Olha, galera Que massa, mano Brutal 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 Vamos ver o capacete dela Nossa É aquele traje do trailer Velho Sensacional 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 E a localização É bem aqui na arena Muito bom 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 Aqui dá pra ver bem melhor, né? Olha só Isso que a gente estava utilizando Muito top Muito top E ele é raro, então Ele possui quatro melhorias Boa Deixa eu ver Melhoria Arco pra mim é muito importante Foi desbloqueado a bobina Espera aí Editar bobinas Dano de concentração Crítico Acerto crítico Dano de impacto Mandar esse aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu fazer um Isso aqui é muito importante, cara Depois eu vou citar nos vídeos Então é legal tirar uma foto disso Veja só Agora o Kurut vai começar Ela vai ter que atacar pela trilha Ela vai ter que atacar pela trilha Ficará com os defensores lá Aguente firme E eu terei meus delegados Você ficará livre de me servir e receberá recompensa Faça os preparativos necessários Quando o Kurut começar Garanta que ele termine O bosque, a arena É tudo parte da mesma estrutura antiga? Sim Aqui a terra se lembra do sacrifício dos dez E seus feitos são celebrados sempre Sacrifício? As visões contam que lá embaixo naquele chão Terão as vidas numa luta contra as máquinas Honramos eles realizando o Kurut onde morreram Já sei pra onde eu vou E vocês dois? Eu vou ficar com o chefe É o meu lugar Se a luta chegar até aqui A gente cobra o sangue dos nossos mortos Se chegar a tanto As defesas vão aguentar Vamos acabar logo com isso Bom Procure a Deca na Barricada do Norte Com o resto dos defensores Lute com os dez Vejo você quando isso acabar Tá Esse aqui vai ser o nosso primeiro Primeiro teste na arena Oxe Todos têm suas ordens Vamos fazer o Kurut acontecer Ué O Kurut vai começar assim que o chefe der a ordem Vamos ajudar o delegado total a proteger o chefe Putz, eu não consigo passar por aqui E o plano do céu Mantém orgulho Quando o céu tem um ferimento Bom dia Aquela desafiante do Baixinho Já viu dias melhores A sua lã O Baixinho vai piar O espírito dos Tenex Tá presente no Kurut É o Tecote Com os capangas, é claro Olhem, companheiros A campeã do chefe Que honra O Tecote deve ter polido o ego antes de vir Oriental Não imaginava que o comandante do céu também estaria presente hoje Se tem chance dos meus desafiantes se enfrentarem a regala É justo que o comandante deles tenha o mesmo destino Ou talvez precise se redimir depois do que aconteceu no Baluarte Toma cuidado Às vezes língua afiada Atrai lança afiada Melhor usar a lança afiada contra a regala Eu acho Beleza Ok Os defensores do Recaro devem estar no fim dessa trincheira E vejam Não estamos sozinhos nessa luta Cadê o lugar para eu subir Ai caramba Burrão, não está vendo? Cara, eu preciso dar meus pulos Preciso chegar ali Eu acho Ah, tem escada Nossa Olha a escada ali Foco lá nas máquinas Acabem com elas E suas forças não serão diferentes das forças da regala Sim, Capelã Cuidem uns dos outros Dispensados Os soldados estão prontos Eles vão defender o Curit de baixo Mas de cima Nada mal Onde acharam? Um dos nossos esquadrões arrancou de uma máquina caída A honra é toda sua Regala pode ter seus truques Mas ela vai ver a nossa força Boa Boa O Curit já vai começar Nossa luta Nossa luta Pede sangue novo Líderes novos Liberem as caças Liberem as caças Desafiantes Aproximem-se Todos que derrotarem uma máquina Serão nomeados delegados Lembrem-se dos dez Ataquem do céu como eles E conquistem a sua glória Que da hora Que da hora Estava na cara Estava na cara Segurem eles Defendam o Curit! Opa! 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 Bem Bem Aeee Vai Vai, vai! Velociraptor! Boa! Já era! Já era! Opa, opa! Aquilo é novo! Rolador! Cara, aquilo é novo! Rolador! Foi! Acabado ainda! Ali! O que é aquilo? Ah, não! Eu não sei! Rastejador! Aguenta firme! Vai! Vai! Mano! Não é um rastejador, cara? Caraca, é uma britadeira, velho! Laranja! 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 Caraca,center! Caraca, facilita! A during... Sabia Meu amigo O Eloy, pera aí Precisa escolher suas brigas direitinho Aí, Eloy, pera um pouquinho, mano Tá, mano, as bobinas estão ali Olha eu, errado Cara, o bagulho é bonito demais Puta, não tenho nada pra criar Tudo errado Cara, eu não consigo criar nada Olha isso Mano, eu tô enrolado Eu não consigo criar nada Se eu conseguisse tirar aquelas bobinas dali, mano Ela tampa, cara Ela tampa, cara Vai, mano, quebra isso, cara Quebra isso, cara Cara, eu tô vazio, vazio, vazio Vai, mano Vai, mano Nossa, eu não tenho de gelo Eu não acredito Eu não tenho mesmo, pera aí Puta, mano Flecha de gelo eu não tenho Eu tenho isso, mas tá vazio Eu tenho isso, mas tá vazio Cru do jeito que eu tô Vai, mano, vai ser muito difícil Vai ser muito difícil Opa, agora eu tenho Eu tenho, eu tenho coisas Meu Deus Não Aí Eu tenho, eu tenho Meu Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Você vai ser chata, hein, mano Mas tá indo Tá quase indo Tá quase indo Morre Morre Eu mereço ser um delegado Não mereço não Tá, a gente vai Vai com calma aí É, pega tudo, cara Nossa, a gente tá muito fraco Vai, mano, vai embora Vai tudo pro inventário, mano Vai, mano, vai embora A cobra, ela não é difícil, mano É prever os movimentos que ela for fazer Entender eles, na verdade E pelo que eu tava Tentando ali deixar Pra fora, né As bobinas Mas pelo que eu entendi Tem um momento certo Que ela manda as bobinas pra fora, mano Fica exposto E ela também fica Trocando o elemento, né Mas vai, tá bom Vamos embora Vai, chama o chefe 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 Matá-lo! E aí, vai enfrentar toda essa galera? Praga. Isso não acabou. Eu vou voltar com toda a minha força. E todos ao lado do Recaro irão sangrar. Estou esperando. Sentido. Vocês lutaram bem. Provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne. No meio a todos os delegados. Sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes. Vão. Eu falhei. Devia ter matado a Regala. Mas agora ela vai voltar com mais máquinas. Forte como nunca. Farei o possível pra ajudar. Não. Fez o bastante. Bem mais que o que nós combinamos. Quando eu conheci você, falou da sua real missão, da qual todos dependem. Eu não tive certeza se podia acreditar. Mas agora sei que posso. Então vá. Conclua sua tarefa, Eloi. O que vai fazer? Trata das feridas. O que você quer está ali. Vá lá. Suas facinhas de hoje serão lembradas como as dos dez. Boa. Oi. Vai estar lá... Partiu buscar o éter. Nossa, eu tô acabado Não tem mais nada Boa, ali Bom, deu, deu bom, deu super bom Por favor, Ela, vem aqui As visões de todo o bosque agora estão diferentes E essa acabou de aparecer Foi você que fez isso? As visões se alteraram Essa é a que inspirou o chefe Rick Carroll Mas testemunhos dos antigos Ouçam as palavras que reunificaram o povo Logo após os eventos da guerra Anne Faraday, a arquiteta-chefe dos esforços de reconciliação Falou uma nação sem esperança Se olharmos para o futuro pelas lentes do passado recente Surgem nossos medos Guerras travadas contra máquinas Escassez de comida e água Tempestades assolando nossos lares Mas coragem de verdade É enfrentar esses medos com convicção E não cinismo Liderar os esforços de paz com esses homens e mulheres corajosos Delegados do novo sudoeste Fortaleceu minha convicção de que Quando unidos Podemos superar qualquer ameaça Juntem-se a mim A nós Nessa convicção Na luta por uma nação E um mundo sem escassez ou guerra Que da hora, velho Espero suas ordens, comandante Eu vou junto com você Mas Recaro precisa de você Por sua causa, ele tem novos delegados E um grito de paz Que os clãs não ignoram Então, eu vou com você Na sua missão Boa! Vamos! Vamos voltar O que restou da minha vida Foi o que eu decidi Como eu poderia recusar Zo Tem alguém que quer se juntar a nós Peço que você o encontre no sopé da montanha E o guie pelo resto do caminho Tudo bem, Eloy Vá às montanhas A oeste de Sonora Um contato meu vai te encontrar na subida Encontro vocês quando puder Um contato seu? Vai ser interessante A minha força é sua Certo Preciso levar o Ether de volta pra Gaia A captura dele parece ter afetado os outros hologramas também Melhor é dar uma conferida Derrubei um devastador da última vez que saí nos ermas Junte-se a Joint Force Test 10 em uma operação secreta na floresta Em caso ou no exterior A Joint Force Test 10 protegeu ativos cruciais para a revolta Nas entranhas da selva Ocultos pela lama e escuridão Faziam emboscadas para os... É, agora dá pra ouvir Dá pra ver, né? Todos Tava tudo zoado, cortado Agora ficou legal Ó, missão secundária Tá, a gente não vai fazer agora Legal Fechou Vamos voltar pra cá Como a Gaia falou, né? A gente tem que levar Um subordinado Uma função subordinada por vez Então, ok Nossa, galera Isso aqui tá incomodando tanto Essa... Essa luminosidade, caras Olha Luz estourada Não sei se é proposital Vou até comentar isso no meu review Ó, popim Cês viram? Coisas que droparam do nada na frente Agora já carregou Tal, mas... Enfim Tudo isso aí provavelmente Vai ser corrigido Nos pets futuros, né? Então nem vou dar cria E? Desse jeito? Você não tá no meio De uma batalha, Erend Tenta usar menos força É que meus dedos grossos Não tem como medir força Coloca de volta Olha a linha Na sua direita Outra direita Acabei de ver Uma Eloy logo ao norte Peguei Chamam isso de Concussion Beat Party Ou sei lá Isso sim é música Eloy Erend Você tá bem melhor E tá aqui O mundo acaba Se você Não fizer o que precisa Se a gente treinar bem Vai dar pra ajudar nisso Você vai querer Toda a ajuda possível, não é? Ainda temos muito O que treinar É claro Ninguém vira caçador Do dia pra noite Cada semente cresce No seu ritmo E ainda assim floresce Tá sabendo Que seu amigo Tenexa tá aí? Kotalo Eu soube que os Tenekth bebem sangue humano Melhor dormir com o olho aberto Acho que ele viu sangue suficiente pra vida toda Mostrei onde ele pode descansar Parece que ele gosta de privacidade Parece que as coisas estão sob controle Preciso levar isso pra Gaia Tá Vamos continuar treinando Avançando o máximo que der Já tô até sonhando com glifos Bem Enquanto você tava nas suas aventuras Gaia e eu buscamos mais informações Sobre as deusas raiz Então, sob essa perspectiva Precisa de treinamento Vem comigo Ok Ok Tá Então agora a gente já tem alguns aliados Pelo mundo todo também Na hora Uau Isso Tá começando a ficar agitado É E Gaia colocou todos os dados Que pegou do seu foco Naquela Sala de arquivos Com os focos que você deu Vamos poder acessar tudo No nosso próprio ritmo Sabe Aprender e treinar E se precisar de nós Vamos estar lá Pra lutar ao seu lado Certo Obrigada Tá Tem muita coisa pra conversar, né Vamos lá Parece que eu me enganei Sobre os zinites A nave deles não explodiu A caminho de Sirius Como se pensava A gente viu como eles mentiram Sobre criar um futuro melhor Na base de lançamento Acho que mentiram Sobre o que houve Com a nave também Ainda assim Uma tribo Indo viver nas estrelas Não fiz nenhum arranhão Nos escudos deles, Var Aquele zinite quase me matou Isso não impediu você De ressuscitar a Gaia Não vai impedir a gente De usar Efesto contra eles Só espero que funcione E o treino com a Zou? Você sabe que a gente Tá treinando No geral Olha, ela já sabe Ler glifos mais rápido que eu Seria besteira Recusar a ajuda dela É claro Chegou a falar com o Kotalo? Eu queria dar minhas condolências Por quem caiu Quando a gente foi emboscado Na embaixada Eu falei que nunca vi ninguém Se jogar contra uma máquina Igual ele fez Ele disse que um guerreiro Não deve ser elogiado Por fazer seu dever Eu até pensei Que tava falando Com minha própria mãe Nunca pensei Que um Tenekthen E uma chefe de guerra Nora Tivessem tanto em comum E aí Como tá sendo Usar o foco? Todos temos Nossas dificuldades Eren diz Sem dúvida É quem xinga mais Mas torço Pra teimosia A Ulceran Prevalecer Como vão todos? Meio Se adaptando Até agora Ninguém tá com ninguém Por aqui Estão lendo alguma coisa aí? Terminamos de conferir Todos os registros Que você coletou No território Nora E na Montanha da Mãe de Todos É difícil imaginar Que meus ancestrais Estavam presos lá dentro Sem o conhecimento Do Apolo Pra guiar eles Graças ao Ted Faro É Eu me pergunto Como eles se sentiram Quando puderam sair O mundo devia parecer Tão lindo pra eles Mas também é assustador Eram praticamente crianças E se tornaram Uma tribo inteira Pode cuidar de tudo Na minha ausência? Se o Eren De parar de ficar Ouvindo a mesma música O tempo todo Talvez Vamos ficar bem Tá Não é nada impossível Certo Imagino que já saiba Quem vamos enfrentar Ah, não vou mentir Quando o Faro contou Que aqueles malditos Vieram das estrelas Achei que ele tivesse exagerado Nas frutas medicinais Mas me acostumei A ver coisas impossíveis Graças a você Só queria que não tentassem Sempre nos matar É Também queria Vejo que o Valt Deu um foco Ah, não fica tão bonito Assim em mim Mas Pela Forja As coisas que eu pude ver Claro Muitas delas são ruins Tipo O fim do velho mundo Ainda tô Tentando entender Boa parte disso Eu nunca entendi Como você Conseguiu achar Minha irmã no Solar Agora eu sei Mais ou menos Me sinto como Se pudesse ser mais útil Sabe? Vai levar um tempo Mas Sim Tá se adaptando? O Valt tem me ajudado A conhecer melhor o lugar Quando ele não tá todo Afobado Não sei quem deixa ele Mais nervoso Aquela tal Gaia Ou nossa nova amiga Cautaro E quanto à vanguarda Você não devia estar lá no leste Mandando neles? Mandei alguns pra Meridiana Com uma mensagem Duvido que o Avad Se importe Se eu ficar aqui Pra ajudar a salvadora De Meridiana Você Conheceu nosso novo amigo Tenekfi Ele é Caladão Achei que os Tenekfi Teriam pinta de maníaco Que bebe sangue Não acredite em tudo Que houve É Bom Se você confia nele Eu também confio Eu já vou Tô aqui Se você precisar Legal cara Essas conversas São importantes Galera Vão tendo paciência Mas se vocês quiserem Vocês podem avançar Também o jogo Não tem problema O vídeo O Val parece gostar De treinar com você Juntos aprendemos mais Visitou Sonora Desde então? Até pensei nisso Mas Não sei o que eu diria a eles O Coro Já me considera Um espinho Entre as flores Se soubessem o que fizemos Com a Fah Mesmo que entendessem Ficariam confusos Em relação a tudo Isso Não Por enquanto Devo deixar a tribo em paz A Gaia contou algo Sobre os zinites Para você? Ela contou Embora não fosse Muito fácil De acreditar Só de imaginar Que há lugares Nas estrelas Onde a vida Pode florescer Como aqui Eu Me sinto Um grão de areia É desolador Que tal vida Esteja empenhada Em destruir a nossa O que tem feito? Gaia foi muito gentil Em reunir uma lista De glifos Que os antigos usavam Ela me ajudou A decifrar alguns Dados Que você coletou E Me mostrou como usar o foco Para agilizar esse processo Não é fácil Mas Tem funcionado até então É bom saber Vejo que Que se adaptou aqui Gaia disse Que esse lugar Foi feito pra nós Para retomar O controle das terras Com Sistema de terraformação Nutri-las Como as deusas raiz Nutrem os campos de Sonora É mesmo esquisito Que um lugar Dedicado à vida Possa ter tanto Metal Já conversou com Kotal? Conversei pouco O Senex Não tem muito interesse Por forasteiras Deve ter causado Uma baita impressão Para ele se aliar a nós Você andou Falando com a Gaia? Sim Ela foi muito gentil Em me contar um pouco Da história dos antigos Incluindo o declínio deles E As ações heróicas Da criadora dela Elizabeth Sobeck Eu fiquei Surpresa De ver que era você Morta Mas Renascida Não digo Que eu entenda Como Já tem falado com o Erend Imagino É claro Se é amigo do Varl Então é meu amigo Nesse caso Um bem histérico Então Como é que uma tribo Como os Utaro Consegue manter a paz Com Guerreiros Como os Tenex Mantendo a distância Quando as safras Eram fartas Os Tenex Olhavam nossas terras Com cobiça Mas os discos De sonora Garantiam um santuário E uma vantagem Para afastar os invasores No fim Até os Tenex Queriam fazer uma trégua Os Utaro Prometeram dar comida Aos Tenex Quando era época De colheita E em troca Os Tenex Abriram mão De um deles Um veterano Para treinar os Utaro Para o combate Essa tradição Foi abandonada Uns anos depois Da desordem Mas Alguns veteranos Permanecem conosco Queria te perguntar Qual o problema Entre você e o Koro Vocês não pareciam Se entender muito bem É o que acontece Quando você é A única Utaro Que não abaixa A cabeça para ele Nunca Quando os Kharja Invadiram as terras Utaro Eles não só Atacaram nossos povoados Queimaram os campos Escravizaram nosso povo E mataram Quem não tinha forças O suficiente Para viajar até Meridiana Para sacrificar Na arena solar Eu ajudava os curandeiros Na época Quando Sonora Recebia várias levas De refugiados O Koro não tinha Um plano definido Contra os invasores Alguns até pensavam Em guerra Outros acreditavam Que os discos Nos protegeriam Como o fizeram Tantas vezes E enquanto brigavam Eu enterrava As sementes dos mortos Não deve ter sido fácil Ver o seu povo Sofrendo Enquanto os Kharja Invadiam suas terras Eu venho de um vilarejo Perto de Sonora Minha avó dizia Que toda semente Que ali caísse Vingaria frutos Me mudei para os discos Quando virei Aprendiz de curandeira No início dos ataques rubros Pensei em voltar pra lá Mas chegavam cada vez Mais feridos à Sonora Dia após dia Então adiei minha ida Um dia Acordei com a notícia De que invasores Kharja Tinham saqueado Meu vilarejo à noite Corri com os curandeiros Para ajudar os sobreviventes Mas Não tinha nenhum O cheiro de carne queimada Me assombra até hoje Sinto muito, Zoh Eu fiz questão De me apresentar ao Coro Assim que voltamos Pra exigir que tomássemos Uma atitude contra os invasores E recusaram Então parti Pra lutar sozinha Você partiu pra enfrentar Os Kharja sozinha? Parti Mas descobri que isso não era verdade Essa minha Desavença Com o Coro Virou notícia Por nossas terras Quando percebi Tinha mais de dez guerreiros Do Taro Prontos pra marcharem Ao meu lado Sabíamos que não era possível Fazer um ataque direto Mas conhecíamos Nossas terras melhor Do que os Kharja Embuscamos pequenos grupos De invasores Sabotamos suprimentos E atacamos os acampamentos À noite Vocês devem ter formado Um exército e tanto O suficiente pros Tenex se notarem Quando os clãs Começaram a repelir os Kharja Eles quiseram unir forças E assim perseguimos Os invasores Até Ocasia Então você tava em Ocasia Quando os Tenex Derrotaram os Kharja? Os delegados Tenex Subiram os penhascos Do vão à noite Daí atacaram Pelo outro lado Quando percebemos Os portões se abriram E os clãs avançaram Com força total O que aconteceu depois Eu prefiro nem lembrar Em meio àquela poeira E sangue Senti outra vez O cheiro De carne queimada Com os inimigos vencidos O que restou Do meu esquadrão Voltou às terras do Taro Eu retornei À Sonora Mas colheita Após colheita Era como se eu nunca Tivesse voltado de verdade Foi então que Virou a calentora? Pensei Que ia aliviar O sofrimento dos outros Talvez fosse Aplacar o meu Daí você apareceu E me deu alguma escolha Eu podia ficar cantando Para os mortos Ou lutar Por uma chance De mantê-los vivos Que bom que escolheu lutar Beleza Obrigado quem aguardou Até aqui É importante Para a gente saber Então vamos lá E uma coisa legal Dos trajes Né galera Vocês perceberam Que eles vêm Com tatuagem juntos Ó Tamo na base No segundo No primeiro andar E aqui tem Estoque de suprimento superior Tá Dessa vez Não tem traje Nenhum Ó o Kotalo Mano Olha lá Eloi Que bom te ver Ah Imagino que tenha Muitas perguntas Me falaram Do nosso inimigo E suas intenções Os seus amigos Me mostraram A Visão Que você guarda Aqui Gaia E Me deram esse foco Eu não vou fingir Que entendi tudo Totalmente Mas o que eu preciso Mesmo saber É onde treinar E quando lutar Bem vindo A equipe Legal mano Legal É aquela coisa Falei pra vocês Se quiserem avançar O vídeo Tudo bem pessoal Não tem problema nenhum Mas aqui a gente Vai ouvir tudo Pra entender tudo E fechar qualquer lacuna Que a gente possa Ficar perdido mais tarde Beleza? Então vamos lá Você disse que o Baluarte Foi seu lar Há muito tempo E fez parte Do clã do céu Sim É só o que vai dizer? Tá Como que quiser Meus pais foram mortos Numa luta do clã Então Eu fui criado Para o meu esquadrão Quando eu cresci Fiquei conhecido Como lutador de sucesso E o Tecote Ficou Bem interessado em mim Eu lutei Do lado dele Contra os Karja E levei meu esquadrão Numa escalada perigosa Até o vão Fui eu Que abri os portões Lá em Ocasia Pelo lado do leste Permitindo que os Tenakth atacassem Isso deve ter atraído Bastante atenção Pois é Fui recebido de volta Como herói E fiquei contente Então por que partiu? Eu virei delegado Por que deixou o clã do céu Para virar delegado? Fui mandado para o Kurut Pelo Tecote Naquela época Eu obedeceria Qualquer ordem dele Eu confiava nele Quase como um pai Eu estava cego E não vi o medo Nos olhos dele Medo de criar Um jovem guerreiro Que desafiasse Seu comando do clã Eu voltei Como herói Da batalha em Ocasia Mas para ele Eu era só uma ameaça Nunca ocorreu a ele Que eu não tinha O menor interesse Em subir na hierarquia Por que o Tecote Não achou Que você seria Uma ameaça Se fosse enviado Para o Kurut? O Tecote sabia Que se eu sobrevivesse Ao Kurut Seria forçado A abandonar o clã Para servir os Tenex Como um todo Eu nunca ia poder Desafiar o comando dele Nem mesmo Se eu quisesse Depois da nossa vitória Em Ocasia O Tecote falou Ao nosso povo Disse Que seria egoísmo Privar o Recaro E os delegados De um guerreiro Como eu Mesmo ele sabendo Muito bem Que eu não tinha Intenção De ir embora Foi exílio Com roupa de honra E ele sabia Que eu não podia Recusar Então eu virei delegado E nunca olhei pra trás É uma pena Que isso tenha acontecido Não acho Embora tenha sido triste Eu estava Destinado mesmo A ser delegado Quando a gente Estava no Baluarte Os guardas Falaram sobre As asas dos Dez Recaro também Mencionou isso No Kurut Deca também O que isso quer dizer? As visões Contam que os Dez Voavam em grandes máquinas De metal Com asas E Mergulhavam dos céus Pra batalha Pra gente Imitar essa façanha É a expressão suprema De proeza bélica E é por isso Que os desafiantes Saltam pra arena Durante o Kurut Eu pensava muito nisso Quando o garoto A sensação de liberdade E o assombro Que devia inspirar Como o chefe Recaro Reagiu quando Disse que viria pra cá Comigo? Você jogou sangue Rebelde no bosque E ajudou a reunir Os clãs Não precisava Dizer muito mais Ele entendeu Bom Agradeço por ele Ter cedido o melhor delegado Pelo menos por um tempo De fato O que você tá olhando aí? Os outros Tão me ajudando A decifrar os símbolos Que o foco me mostra Então Pensei em tentar entender A arma Que você pretende usar Contra o inimigo Esse Efesto Ele vai conseguir Fazer máquinas Que respondam a Gaia Sim Quantas? Quantas precisarmos Poder Demais O mundo já viu Coisa assim? Agora que você sabe Quem é o inimigo Tem Alguma pergunta? Eu admito Que acho difícil De entender Vindos dos céus Invulneráveis Por hora Deixe a estratégia A seu cargo Confio que você Levará minha arma Para onde ela fará Mais estrago O que acha Do nosso esquadrão? Eles parecem Ansiosos Para a luta Embora eu deva Demitir Que é estranho Ver o Maltaro No grupo Fazendeiros Não dão Soldados eficientes Soube que ela reuniu Membros da tribo dela Contra os Karja E lutou o caminho Todo até a Ocasia Interessante Talvez eu esteja errado Massa Eu já vou Fica a vontade Para visitar o Recaro E o seu povo Pode ir e vir sempre Com prazer Que os 10 caminhem com você Que legal, cara Que legal Ah, aquele lance aqui De Será que Ah, opa Ah, eu não tenho Tá bom Vambora Não tenho ainda Bem-vinda de volta, Eloy Quando estiver pronta Faça a reintegração do Éter Depois disso Temos um assunto importante A conversar Boa Boa Lítia É uma das subfunções Que você não conseguia detectar Sim A transmissão ocorreu Tão lentamente Que a princípio Parecia um ponto Acidental de informação Em meio à estática Quando notei A irregularidade Levei um tempo Para reconstituir A mensagem completa Coordenadas Coordenadas Que lugar é esse? É uma montanha A noroeste desta instalação Tome muito cuidado É possível que a transmissão Seja genuína Também pode estar sendo Difundida por outra pessoa Ou dispositivo Não acha que seja Elitia de verdade? Não tenho certeza O que é S.O.S.? É um código Do velho mundo Sinal de socorro Um pedido Desesperado Save your souls Por que Elitia enviaria Uma transmissão codificada Em uma frequência Que só vocês duas podem usar Creio que tenha sido Feito como precaução Para evitar detecção Ou ao menos Para criar A aparência De tal intenção Também não sei dizer Por que Elitia Esperaria que eu pudesse Sequer detectar E responder Ao sinal de socorro Até onde ela sabe Eu não funciono mais Ok Então Ou Elitia Corre perigo E enviou a mensagem Esperando que recebesse Ou alguma pessoa Está tentando levar A gente para essas coordenadas Fingindo ser Elitia Essa é minha conclusão Também Será que os Zeniths Enviaram a transmissão? De acordo com os dados Que analisei No seu foco Os Zeniths Recuperaram outro Hood kernel de Gaia No centro de testes Hades É plausível Que tenham usado isso Para acessar Minhas frequências Então Talvez eles queiram Que você responda E revele sua localização É possível Porém A transmissão É muito irregular Se eles queriam Me enganar Para que eu me revelasse Eu esperaria Que a comunicação Fosse mais rotineira Certo De repente Não são eles Você disse Que as coordenadas Levam a uma montanha Noroeste O que tem lá? Não tenho registro De nada relevante Naquela região Ok E quanto ao outro Número na mensagem? 237 Alguma ideia Do que seja isso Eu consultei Os meus bancos De dados Mas não parece Conter qualquer tipo De significado Talvez Só seja possível Captar o significado Nas coordenadas Indicadas Tá 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 Você vai sozinha? Ha Ah não Haha Eu incluí Eu incluí Erendi e Val Na conversa Por meio dos focos Deles Concordo Que você Não deveria Investigar isso Sozinha E se for Uma cilada? Claro que pode Ser cilada Mas se for Mesmo Elitia Ela corre Perigo Preciso Trazê-la De volta Não esquenta Vou ter Cuidado E A gente vai Com você Tá Peguem suas coisas Vamos esperar você Na saída oeste Caso precise melhorar Seu equipamento Legal 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 São longas as missões Né galera Vocês viram? Caraca Velho Kuruti Terminou agora Nova missão Berços Dos Ecos Tá Tá pertinho Daqui E as outras Missões Entraram em pausa Que legal Tipo Não tenho acesso A elas Beleza Tenho 11 pontos De habilidade Que delícia Deixa eu já Esse maquinista Que era o que eu tava Olhando aquela hora Máquinas convertidas Isso aqui é legal Causa e mais dano ao energizar Primeiro golpeio o inimigo com ataques corpo a corpo Para acumular energia na sua lança Quando totalmente carregada aperte R2 para energizar de novo Tá Isso aqui eu preciso aprender Dispara cinco flechas em uma linha Legal Olha aí troféuzinho chegando Golpeio acúmulo de ressonador Golpeio o inimigo com ataques corpo a corpo Com energia Perte R2 Prendendo o alvo Por fim Use um arco Beleza Tá mano Ok Tamo no nível 17 É isso? Acho que é isso né Nível 17 Beleza meus lindos E é isso O videozinho um pouco mais curto hoje Porque agora O momento que eu tô gravando Já é oito e meia da noite né E às nove horas a gente tem live E tem que preparar as coisas aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Aprendemos bastante coisa né E fiquem ligados que Já a seguir né Já tem novo vídeo Se você tá assistindo esse aqui Há um bom tempo Caso não Aguarda um pouquinho Que logo eu já vou tá disponibilizando Pra você O próximo capítulo Tá bom? Lembrando que a playlist completa Pra você tá acompanhando Seguir e ver todos os vídeos Está na descrição Como também está No comentário fixado Tá pessoal? É muito importante Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.